Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. É uma grande alegria ter você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar os seus comentários, seus pedidos de oração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então acompanhar o Evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Estamos vivendo a sexta semana do tempo comum. E nos aproximando do tempo da quaresma. Em preparação à Páscoa e à Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 34 e seguintes, capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Diz-se-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que ainda estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com o poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, refletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, segundo São Marcos, desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Jesus chamou a multidão com seus discípulos. Deus, devemos sempre lembrar que ao ler o Evangelho, o Senhor está falando ao nosso coração, está falando com cada um de nós e está nos chamando, está falando a você, a mim. Jesus nos chama e diz como um conselho, como a voz de um pai que quer instruir o seu filho da melhor maneira. De que maneira nós devemos caminhar neste mundo, nesta terra? Jesus disse, alguém me quer seguir? Olha lá, as pessoas estavam seguindo Jesus, os discípulos, aquela multidão. E aí ele vem falar, olha, você quer me seguir? E Jesus fala hoje também a você, você quer me seguir? Só que tem o seguinte, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A primeira coisa, renunciar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, os nossos maus desejos, más inclinações, a nossa própria vontade. Porque a partir daí, se quisermos seguir Jesus, temos que viver a sua vontade, a sua palavra. Confiar nos planos de Deus para cada um de nós, nos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo, a você, a sua vida. Você está aberto a isso? Ou, ah não, eu sigo Jesus, mas eu vou seguindo aqui também a minha vontade, deixa eu no meu canto. E aí quando a palavra nos leva para um determinado local, nos leva a uma mudança de vida, ah, nós não vamos. Ah não, isso é muito difícil, isso é muito penoso, não quero isso para a minha vida, será que precisa de tudo isso mesmo, isso é um radicalismo? Não. As pessoas confundem e só porque se entrega a vontade de Jesus, dizem que são radicais no sentido ruim da palavra. Não é isso. Nós temos que ser todo, todo inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vontade seja a vontade do Pai. Isso não é um radicalismo de uma maneira ruim de pensar, porque essa palavra radical se tornou algo pejorativo, algo ruim. Mas na verdade, isso quer dizer um grande amor, se entregar por inteiro aos planos de Deus, à vontade do Pai. Ah, mas eu tenho receio, eu tenho medo, porque Jesus pode me pedir muito mais, e será que eu estou pronto para dar esse passo? Confie em Deus que é Pai e que quer o melhor para a sua vida. Basta caminhar com Ele e seguir a sua vontade, renunciar a nossa, renunciar a nós mesmos, como diz aqui o Evangelho. E não é só isso. Jesus diz também o quê? Tome a sua cruz e me siga. Ah, e é difícil, né? Como é difícil tomar a nossa cruz. Como é difícil carregar a nossa cruz. Nós queremos uma vida sem cruzes, sem problemas, sem dificuldades, sem complicações. Quando a primeira cruz aparece, nós já estamos fugindo da cruz. Cuidado, quem foge da cruz é o próprio inimigo, o diabo. O cristão abraça a sua cruz, carrega a sua cruz, como diz aqui o Evangelho. Toma a sua cruz e segue Jesus. Ah, então eu tenho que ficar buscando o sofrimento, eu tenho que ficar indo atrás de cruzes. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que todos nós, todo cristão, toda pessoa, terá a sua cruz a carregar. Só que nós não estamos sozinhos. Jesus carrega, nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque Ele nos auxilia a carregar a nossa cruz. Por isso não peça a Jesus, atira a cruz de mim, Senhor, eu não quero, eu não aguento mais. mas não peça forças, graças necessárias para conseguir carregar a sua cruz. E o que São Padre Pio dizia? Ele dizia que a cruz é a chave que abre a porta do céu. Ou seja, nós temos que carregar a nossa cruz. Cabe a cada um de nós e Jesus nos chama a isso. tome a sua cruz e me siga. nós temos que carregar a cruz de Cristo. Neste mundo carregamos a cruz dolorosa, mas um dia no céu, na eternidade, teremos a cruz gloriosa. ressuscitaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para ressuscitarmos, nós temos que, neste mundo, seguir Jesus, renunciar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz dia após dia. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, diz o Senhor. Ah, não quero saber de Jesus não. Eu sei o que eu faço com a minha vida. Eu salvo a minha própria vida. E o que acontece com essa pessoa? Vai perdê-la. Perder a vida aqui no sentido por inteiro. Será? Perder a vida é perder o céu, perder a eternidade. É ser condenado ao inferno. Nós não temos forças. Não somos deuses. Deus nos chama para carregar a nossa cruz e estar com Ele, pois Ele é a nossa salvação. De que adianta? Diz aqui o Evangelho também. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? De que adianta você ter todos os prazeres deste mundo, todas as alegrias, estar envolvido no maior pecado? Ah, mas eu sou feliz assim. A minha vida é feliz. Eu não quero saber de Jesus. Ok, você está sendo feliz agora, mas é uma felicidade momentânea. E o pecado traz esta felicidade muito passageira, um prazer momentâneo. Ah, agora eu sou livre, eu sou feliz, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso de Jesus. Mas diz aqui o Evangelho. Se você quiser, você pode até ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a própria vida. não terá o céu, não terá a salvação, não terá a ressurreição. Então vamos, vamos atrás de Jesus com fé, com confiança, deixando para trás todos os valores deste mundo que estão nos afastando de Deus. tudo aquilo que nos afasta de Deus, jogue fora, carregue a sua cruz, até mesmo a sua própria vontade, deixe para lá. E queira a vontade de Deus para a sua vida. e siga a este bom pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar este vídeo. Se este conteúdo te fez bem, te agradou, deixe um like, deixe um joinha, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho. Salve Maria Imaculada!